É, tô meio aceleradinho aí, mas dá pra jogar. Falei, parece, é prefeito. Onúdanso, nada é muito, ótimo, prende el riesgo de destrucción. Espero que a pelea começou. Eu não sei se sente ser un super saiyajin fase de dios. É uma sensação asombrosa. Ele ganará, A Power구나, es que éfonso. Muaestramem o de mim super saiyajin fase de dios. Ahhhhhhhhhhhh . . . Jajajajajajajajajajaja Increíble. Es como si no fura a mi propio cuerpo. Quedaste sorriso. Claro. Es impresionante, señor James. Esto es mucho mejor que lo que nunca antes había podido imaginar. . . . Por favor, esse é um pouco para que você se surpreenda. Agora você é capaz de liberar mais poder que isso, não é? Aqui estou! Certo! Muito bem! É incrível! Essa vez do Púos tive um poder extraordinário! Talvez, mas não me dá com um só golpe desde que começaram a pelear. E agora que eu faço? Aqui estou! Senhor Bills, me impressiona sua grande força! Vai comigo! Vivo! Como está aqui? Preparate a morir! Até porque a partida é fiel! Essaiversário, tá ficandole de algum tempo! E isso te alegra senhor Bills! Isso! Você está falando em caro para uns caros? E букв esses carrosquecidos No suelo ficar? E goodness? Você está falando em caro! Não posso morrer, não é chavinho, pobrecito. Se acabou, destruiré a Terra. Esos homens, poder de Super Saiyajin, faz Deus apoiar a acertar o seu conhecimento. O que é o seu negócio? O que é o seu negócio? O que é o seu negócio? Eu não gosto muito de ser. Isso foi sensação. Não sabe quanto esperes por isso. Não se esqueça com sua mão. Eu acho que eu realmente passei um pouco... ...aunque sim recidiu seu merecimento. ...aunque tu eres de esos... ...sujetos que les gusta vengarse. ...aunque al consumir tambien entes no perder. É a verdade da pelea entre dioses. Comienza a partir de agora. Aqui estou. Aqui estou. Me gustan suas palavras. É só foi o começo. Aún não viu nada. Estou esperando. Estou esperando. Bem. Llevou a hora. Jajaja. Não fiz nem um só resultado. ... 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 Tengo feio, tengo feio, e eu não soporto o feio! Maldito! Isso foi perfecto! Não te saldrás com a sua! Mas por que é esse tipo como o que... me acabaste de dar? Não me faz absolutamente nada! Já é hora de terminar a pelea! Acabarei contigo! Vamos apagar o carro de insolência, gusano! Como vos crees, de todas maneras nunca tengo buenos motivos para destruir planetas! Sospecho que voy a tener que llegar a esto para que reacciones! No! No te atrevas! Que no te importa la vida de los humanos? Esta es una batalla entre dioses! Piensas que la vida de los humanos es más importante que esto? Avento decirte que esta vez no serás capaz de detenerme! Avento! Eso fue muy sencillo! Solo debo destruirlas! Te demostraré el poder del Super Saiyajin Dios! Así que prepárate! esto seہ looks ating discovery! Oh my God! Eso es listo! No! 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 Me desculpe. Estava equivocado. Parece que não é o sujeito que estava buscando. A pelea terminou. Que forte é o Sr. Priest? Que rayos passou? Não sei. Ese alguém era um sujeito forte. A pelea terminou. A pelea terminou. A pelea terminou. A pelea terminou. Quem ganará? Que é essa sensação? Su poder destrutivo se propagou por o universo entero. Entre mais perto estemos da zona de impacto... Maior será ele. E o universo poderia estar em perigo. Ojalá não se nos aburra outra vez condicionar seus poderes. Agora verás. A CIDADE NO BRASIL 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 B tear Posible Cooperado como Oye Tienes un plan No pensei en nada ¿Y usted señor? Estás louco, Felipe Usted também, Sr. Peace Excelente Não entendo o que aconteceu O que é que eles seguem golpeando entre si Mas as ondas destruturas nunca foram voltadas a aparecer Isso é? Por que se... Se terminou o tempo Dijo algo entre dientes Oye, has sido indigno, Pony Al fin has sobrepasado tus propios ingres Pero é o seu coração, Sr. Peace Que me obrigou a utilizar todo esse poder em pouco tempo Deixe-me falar ou se morderá a língua Os poderes como Super Saiyajin-Dios se han desfumado Aún assim... Que te sucede? Que te sucede? Que te sucede? Que é que te sucede? Sí que é que se ama istora p Ultra É 임ado! Isso é §2! Deixa eu te ver com! chemidas? Ahfeito! E. A. Me. Ah! Ah! Aqui é Tori! Aqui é Tori! Sua energia como Super Saiyajinfa se deu já! Que nos escolheu que todos nos cobram serás! A cada vez que o honor é o mesmo, a doce ou 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 o de uma noção! É o E o O O O O Que da sua vida? É o A de Bígdala! A de Bígdala! E aí Você vai ser superior a mim Primeiro despojas a cinco saiyajin de seu poder E com o pouco que tenias, lograste criar um super saiyajin fase de Deus O integraste a tu... Agora, vai destruir a terra, certo? Aún no lo manejas Acabo de poder vendirte de uma forma heróica Agora, não sei o que estamos fazendo Sim, não he utilizado até a minha última gota de poder para derrotá-lo, Sr. Bills Não vou deixar de caer só assim Até a última gota de seu poder Bem, se assim é, trata de golpearme Acabarei contigo Esta vez terminaremos com isso A-me-a- Claro Ah, desde a que eu estou meia Ah, desde a que eu estou meia Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah ah, ah 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 Não, não toquem mais de... 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 O meu... Parece que finalmente te das cuenta... Não, não toquem mais de... Não, não toquem mais de... Não, não toquem mais de... Não, não toquem mais... Não, não toquem mais de... 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 Não, não toquem mais... Não, não toquem mais... Não, não toquem mais de... Não, não toquem mais de... Não, não toquem mais de... Não, não toquem mais... Não, não toquem mais de... Não, não toquem mais de... Não, não toquem mais... Se tivesse aumentado tanto... Justo por isso te lo adverti... Foi uma excelente ideia... El haver entrenado antes... Muito bem, e agora... Parece que tens algo reservado para o final... Que astuto eres, que te visito... Pero creo que não sou o único... Isto é o melhor de... Olvidemos as sorpresas... Que te parece se usamos... Nuestro poder ao máximo? Bien, então... Comenzate... Estás seguro? Se lo hago, me terminará por aburrir... Acepto, estúpido... Aqui estou! E aí... E aí... Aê... 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 Tu nunca me vas. Que? Bien, tu lo... Que te parece? Que no escuchaste a Freezer vino a pelear contigo. Algo me dice que esta será una pelea muy grande. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, Vegeta, ¿qué te parece si cambiamos lugares? ¿Aceptas? En momentos así es cuando más tonterías dices. Que no escuchaste a Freezer vino a pelear contigo. Pues vamos a intentarlo. Que? Pues vamos a intentarlo. Que? Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Quer seguir peleando com o Kakaroto? Se quer ver, eu vou vencer a sua criatura e o que você pareceu isso? Ah, você é um chapucero! De seguro já descobriste seu ponto débil e quer aprovecharlo! Um ponto débil? Mas que bromesta você! Por favor, durante a batalha debiste darte cuenta! Um ser perfecto como eu não pode ter falhas! Só digamos que até o momento é difícil achar uma! Mas para conseguir sua vengança, primeiro teve que evolucionar a Golden Frizzer! Uma vez que o conseguiste, viniste de inmediato a a Tierra! Eu sou muito burro, eu sou muito burro! Eu tenho que fazer tudo do zero, eu estou cansado velho, estou cansado! Podemos lidar muito, cuidado com o que façam, eu tenho que fazer tudo! Eu tenho que lutar! E ganará! A batalha! De mim! O seu é suficiente confiança! Ah! Algo assim! Ah! Ah! Então é o momento de começar com a minha vengança! Não posso acreditar! Goku está peleando com o príncipe, e ainda assim não recebeu um só golpe! Isso parece uma pesada! Jamais imaginei que vira um terrícola com essa força! Ataque Goku vem da raza Saiyajin! Saiyajin! Ataque Goku vem da raza Saiyajin! Saiyajin, dices? E que faz com a Terra uma raza que se viu extinta junto com seu planeta? Ataque Goku está ali também é um Saiyajin! Ah! 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 Tienes que estar bromeando! Ah! Pretenderá que eu não escuche isso! Se supõe que sou o encargado da Terra! Ah! Eu não quero ter conflitos! O que está acontecendo com você? Ah! 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 Não te metas em Maldição Eu realmente estou surpreendido Já sei que foram passados muitos anos Mas eu não esperava que suas habilidades de pelea se aumentassem Eu não me enlarei convencido, ouste? Justo por isso te lhe adverti Foi uma excelente ideia, o haver treinado antes Parece que tens algo reservado para o final Que astuto é, te felicito? Mas acho que não sou o único Olvidemos as sorpresas Que te parece se usamos nosso poder ao máximo? Bem, então começa aqui Estás seguro? Se o faço, me terminará por aburrir Estou o melhor de ti E por isso te admiro Estou a ser o melhor de ti Estou a ser o melhor de ti Estou a ser o melhor de ti Tu nunca me vas Bien, tu loco Que te parece? Opté por el color dorado Algo me dice que esta será una pelea muy grande Estoy totalmente de acuerdo Oye, Vegeta Que te parece si cambiamos lugares, aceptas? Opté por el color dorado Algo me dice que esta será una pelea muy grande Estoy totalmente de acuerdo Oye, Vegeta Que te parece si cambiamos lugares, aceptas? En momentos así es cuando más tonterías dices Que no escuchaste a Freezer, vino a pelear contigo Pues vamos a intentarlo Muere! ¡Aaah! 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 ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja Después de todo se toma, Kakaroko Si quieres, me voy a empezar a una criatura impec... ¡Aaah! 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 Por favor, durante a batalha debiste darte conta. Um ser perfecto como eu não pode ter falhas. Só digamos que até o momento é difícil achar uma. Um ser perfecto como eu não pode ter falhas. Só digamos que até o momento é difícil achar uma. Mas para conseguir sua vengança, primeiro teve que evolucionar a Golden Freezer. Uma vez que o conseguiste, viste de inmediato à Terra, certo? En efecto, há algo de malo nisso? Não pode ser. Claro, o desgaste da sua energia é agressivo. Deve ter seu tempo esperar a que seu corpo se acostumbrasse a essa grande evolução. Pergúnsa! Tens muita razão. Então não perderá o tempo e te aniquilará de uma boa vez. Agora, para que você conheça, você mora. Só utilizá-lo 100%. Mas, como é que isso foi feito? Olha! Olha! O que você acha se usamos nosso poder, alma? Aaaaaaah! 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 Ves? Como eu... Es um honor estar a seu serviço. Foi uma grande. Tu ingenuidade sempre será teu ponto débil. Muere! Aunque pensando bem, não será nada tão divertido se te aniquilo agora mesmo. Vegeta, não te gostaria de participar deste jogo? Aaaaaaah! Lamento dizer isto. Como vou ser o comandante supremo? Espero que não mentes. Aaaaaaah! 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 Não de nenhuma maneira. Aaaaaaah! Que mala sorte. Como não me enterrei antes. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Lo siento, mas já tomé uma decisão. A qual é eliminar-te por completo, Insecto. Aaaaaah! 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 Que curioso. Freezer, me conheces muito bem. E sabe que não sou tão flexível como aquele insecto. Mas vale que te preparas. Não, não é ninguém para impor sua autoridade. Isso não vai ficar assim, oueste? A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Você saiu junto com esse planeta. Está pronta? Vou usar o meu poder para voltar no tempo. Vou usar o meu poder para voltar no tempo. Ateremonos. O tempo limite é de três minutos. Ateremonos. A decisão. Não! Não! Isso não... Não pode estar acontecendo! Amém! Admitem! Este é o seu fim, Freezer! Nem se te ocorra voltar a resucitar! Então, irão comigo! Ta-tá-tá! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaa! Vou parar por aqui porque essa raza é... ...e chuk! Uuuuh! Isso estava perto! Aaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah!